Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha de um produto demais, ó Me deixou com esse cabelo assim, mega divo, com cara de mulher rica Que é nada mais, nada menos que o Babyliss da gama, Dual Spyro É esse Babyliss aqui lindo, ó, cinza, com a cerâmica rosadinha Aqui eu tenho o botãozinho de desligar Aqui é o botãozinho onde eu vou fixar a minha mecha No vídeo vocês vão ver como que faz pra fazer essa ondulação no cabelo Aqui eu tenho um apoio, né, na hora de modelar o cabelo Seguro aqui, não tem risco nenhum de se queimar Em cima eu tenho o tamanho, né, o tamanho do cacho que vai ser feito É muito fácil Pressiona, gira Pressiona, gira Ele atinge a temperatura máxima de 180 graus E o preço médio dele, até mesmo no site da gama, é de R$139,90 Eu achei um preço ok E que deixa um resultado lindo Ele é de cerâmica E você também não vai correr o risco de se queimar Ó, o Babyliss aqui na garra mexinha, ó Daí eu prendo a pontinha E enrolo o cabelo, vou puxando Aguarda aí uns 10 segundinhos Daí eu solto, ó Como eu gosto do cabelo com onda Vocês vão ver no final como meu cabelo vai ficar lindo Eu vou separar o cabelo assim, ó Pra ficar mais fácil de modelar Tchau 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 Olha só pra vocês verem A caixa fica assim Vou botar 19 milímetros Agora eu vou trocar pra 32 milímetros É só dar uma apertadinha E girar Tão vendo a diferença? Mas do mesmo jeito Eu vou apertar aqui, ó Pra segurar meu cabelo Aqui embaixo Então é só girar Vocês conseguem perceber mais ou menos, ó Nesse cacho ele fica mais aberto A ondulação dele é maior Tchau 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 Vou terminar aqui e já volto pra vocês verem o resultado final Então vocês viram que é super prático De fazer os cachos com esse babyliss Não correr Não correr risco da gente se queimar Não correr risco da gente se queimar Esse daqui é o 32 milímetros Eu não gosto desse cabelo bem marcado Tipo que tá na cara que você vê o babyliss Você pode fazer isso, ó Passar os dedos Ou dar aquela balançada assim Sem medo de ser feliz Aquele momento de você parecer que tá diva mesmo Balança, ó Solta os cachos E pronto Fica aquele cabelo bonito Bem bagunçado Eu acho que esse daqui É aquele cabelo Mais Tipo beat Esse daqui As ondas ficam mais largas, né Como vocês podem ver, ó Vou soltar aqui com a mão Pra vocês Poderem observar o cabelo se soltando Ele fica com a ongulação mais natural, ó Agora eu vou dar uma balançada Geral Pra misturar um lado com o outro E vocês verem Como fica bacana o resultado, ó Aquele cabelão bonito Cheio de onda Que você pode Ousar Agora vocês podem ver A diferença, né Bem, bem gritante De um lado pro outro, ó Essa unha daqui é maior Acaba ficando mais nas pontas Essa daqui fica no cabelo todo Enfim, eu acho que fica sensacional Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se sim, não esquece de dar aquele joinha Pra me ajudar Se inscreve aqui no canal Pra ficar sempre atento às novidades Me segue lá no Instagram Arroba blog Janana Nogueira Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau